Por que que parou? Como é que tu conseguiu fazer a música tocar? Ai caraca moleque, nós tudo doido voltando do baile. A gente gravando isso. Tá gravando, será? Oi, oi, oi. Cadê o Alex? Nossa senhora, esquece né? Boa noite, amigo. E os moleque, gostar de bala, lança, doce, bec. Só não gostar de x9, na lariga, o pé de brec. E os moleque, gostar de... Fecha o vídeo aí novinha, por favor. Se tiver condições. O smoke, moleque, nós passou aí né? Alô, Celê, alô, Chicão. Tamo junto, meu mano. E aí, a X? Tá com sono, né? Não, tá duro, dorme. Aí, molecão, dia 11 é nóis. E é o seguinte... Convoca as bandida, porque os moleque chegaram. Postaram no grupo e elas logo comentaram. Que bonde é esse bravo que os bicos se incomodam. É só cordão pesado, que picadilha foda. Então, posta lá no Face que vai rolar comentário. E os recalcado fica com cara de otário. É disso que elas gostam, por isso elas encostam. E o nosso camarote é sempre a melhor proposta. Quer ficar louca de bala, doce e lança perfume. O Whisky, Red Bull e o Bec já é de costume. O Motel cinco estrelas com elas. Só não se apaixona, bandida. Não se acostume. Só não se apaixona, bandida. O funk é o golpe, né? Então nós é assim, ó. Só por uma noite, sei que isso é propício. Uma noite com nós, com ela, pode virar vício. Nós tá na condição de fazer esse sacrifício. Só não se apaixona, te avisei desde o início. Só não se apaixona. Avisei, moleque, esquece. Tá ligado? Sabe por quê? Cidário Tiradentes, tamo aqui, ó. Pé do morro, alô, roda a sorte. Queria mandar um abraço pra geral aí. Saudade de vários moleque doido. Ai, carralho. É assim, ó. Fogo no teto da grande, com o Vas Bandido. Fazendo pôs, os moleque. Tu tá onde o Clay? É fogo no teto da grande, com o Vas Bandido. Fazendo pôs, é Tommy. Guti Lacoste, ah. É zona leste, meu mano é chapa quente. Pode falar que é nóis, é cidade de Tiradentes. Disposição e muita fé pra vencer. Dignidade, lealdade, humildade, proceder. É zona leste, meu mano é chapa quente. Pode falar que é nóis, é cidade de Tiradentes. Disposição e muita fé pra vencer. Humildade, humildade, humildade. Dignidade, proceder. Tamo juntão naquele pique, estiquem o Serra na voz. Ai, carralho. Não conseguiu isso hoje? Horário de verão, hein? Ou!